Aqui está a Árvore de Natal da Lagoa, no Rio de Janeiro. Aqui você vê toda a Ipanema, a área da Lagoa. Olha que lindo! Aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali está o Cristo Redentor. Olha que lindo Cristo! Muito lindo! Aqui embaixo estamos quase para Lagoa. Está aqui Carla e Viviane, Daniel, Jansen, Guilherme. Estou eu aqui. Hoje é o último dia aqui no Rio de Janeiro. A gente está indo para Nova Iorque. Hoje é a noite. Tchau Rio, eu te amo!